Imagine-se em um luxuoso hotel em Mumbai, cercado de conforto e segurança, quando, de repente, o terror invade cada corredor e cada quarto. Estamos falando de Atentado ao Hotel Taj Mahal, o eletrizante filme de 2018, estrelado por Dev Patel, que retrata os ataques reais que abalaram o mundo. Fique comigo e descubra como heróis improváveis emergem em meio ao caos e ao perigo. Olá, cinéculos de plantão! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e sejam bem-vindos a mais um Pode Ver Sem Medo. Hoje vamos mergulhar em uma história de coragem e sobrevivência que vai te deixar na ponta do sofá. O filme Atentado ao Hotel Taj Mahal, que está na Netflix, é um thriller dramático baseado em eventos reais que ocorreram em novembro de 2008, quando terroristas atacaram o Taj Mahal Palace Hotel em Mumbai, na Índia. Ele retrata o ataque brutal e a luta desesperada dos hóspedes e funcionários do hotel para sobreviver. Um grupo de paquistaneses realizou um ataque coordenado em diversos pontos da cidade, incluindo o hotel, resultando em um massacre com dezenas de mortos e feridos. A narrativa foca na coragem e na resiliência das pessoas envolvidas, incluindo o staff do hotel, liderado pelo chefe de cozinha Oberoi, interpretado por Anupan Kerr, e Arjun, interpretado por Dev Patel, um garçom que arrisca sua vida para proteger os hóspedes. E em um dos hóspedes, que junto com sua esposa Zara, tenta proteger seu bebê, que ficou com a babá no quarto durante o ataque inicial. A performance de Patel é um dos pontos altos do filme. Ele traz uma mistura de vulnerabilidade e de coragem, capturando a luta desesperada para salvar vidas em meio ao caos. Um papel que ele traz com muita autenticidade, que nos convence a cada ato. O filme destaca as histórias pessoais dos hóspedes e da equipe do hotel, mostrando suas lutas, medos e atos de heroísmo. Isso inclui o chefe de cozinha Oberoi, que desempenha um papel crucial na proteção dos hóspedes. No começo, você não terá muita empatia por ele não, mas entenderá que ele leva muito a sério o seu trabalho e o lema do hotel, que prega que os hóspedes ali são prioridade, estão acima de tudo e de todos. E perceberá nas pequenas atitudes que existe um coração dentro dele, por trás de toda aquela dureza aparente. A produção foi meticulosa, com uma pesquisa detalhada sobre os eventos reais e a consulta sobreviventes do ataque, para garantir a autenticidade. O filme se esforça para ser fiel aos eventos reais, oferecendo uma representação crua e emocional dos acontecimentos. As filmagens ocorreram principalmente na Austrália, com algumas cenas adicionais na própria Índia. E o cineasta Antony Maras continuou impressionado com os muitos exemplos de bravura que surgiram dos ataques. Ele disse em entrevistas, Os trabalhadores da cozinha do Taj enchiam bandejas sob as camisas, como coletes à prova de balas improvisados, enquanto protegiam os clientes do fogo das metralhadoras. E alguns hóspedes baixavam outros pelas janelas, usando cordas feitas de lençóis com nós. E alguns membros da equipe do Taj conduziam outros através de corredores escondidos para a segurança do lado de fora, apenas para entrar novamente no hotel e procurar mais pessoas para salvar. Diante de tudo isso, inspirado pela coragem e altruísmo demonstrados em meio a um tsunami de violência, Maras estava determinado a contar suas histórias em filme. E ao contrário da maioria dos filmes do gênero, os verdadeiros heróis aqui não são os agentes especialmente treinados, e nem mesmo os valentes, mas muito mal preparados policiais locais, que assumiram riscos substanciais. Os heróis do filme são as pessoas comuns, os hóspedes e funcionários presos dentro desse hotel. Mas, em contrapartida, a representação dos terroristas é em alguns momentos bem simplista, não explorando suficientemente suas motivações, o que poderia ter adicionado mais camadas a essa narrativa. Mas, independente de tudo isso, o filme vale muito ser visto. O roteiro é bem estruturado, mantendo a atenção do início ao fim e equilibrando múltiplas histórias sem perder o ritmo. O elenco oferece performances fortes e bem convincentes, especialmente Dave Patel e Anupan, cujos personagens simbolizam a coragem e o espírito de sacrifício. E ele também oferece uma reflexão sobre a vulnerabilidade de espaços considerados seguros, e a imprevisibilidade de atos de terror. Afinal, por mais que estejamos preparados, ninguém espera que isso aconteça naquele local, naquele momento. A tentada ao hotel Taj Mahal é um tributo ao espírito humano e à coragem diante da diversidade. Ele mostra como pessoas comuns podem se tornar heróis em momentos de crise, oferecendo esperança e solidariedade mesmo nas situações mais desesperadoras. E já deixa aqui nos comentários o que você faria em uma situação como essa. Aproveitaria uma oportunidade e fugiria dali? Ou ficaria para ajudar? A mensagem que o filme transmite é de que mesmo frente ao ódio e ao terror, a humanidade e a compaixão podem, sim, prevalecer, trazendo à tona o melhor das pessoas em tempos de crise. E foi isso. Se curtiram esta dica, já deixa um like aqui para me ajudar, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. E compartilha isso aqui com um amigo seu, vai? Compartilha sim. E se ainda não conhece, acessa o meu blog, que o endereço está aqui na descrição. e logo, logo ele estará de cara nova. Fica ligado e até a próxima.